O período de Páscoa é um momento de oportunidade para muita gente ganhar um dinheiro extra. As encomendas de comida para a Sexta-feira Santa e a venda de ovos de Páscoa artesanais ajudam a movimentar a economia. Na Semana Santa, o doce mais presenteado garante sorrisos de quem recebe e também para quem lucra com as vendas, como a empreendedora Daniele. Ela está produzindo 400 ovos de Páscoa, 33% a mais do que no ano passado e 70% já estão vendidos. E a Semana Santa, ela é a melhor de todas para a gente, quem trabalha na confeitaria. Por quê? Natal você tem uma gama de produtos para presentear, né? Você pode dar uma roupa, uma bijuteria, dar uma joia, um celular, mas na Páscoa o pessoal quer ser presenteado ou quer presentear com chocolate e com doces. Então aí o mercado fica menos competitivo e a gente vende muito mais. O número de pequenos negócios que fabricam produtos de chocolate e derivados aumentou 57% no ano passado em relação a 2019, período pré-pandemia. E este ano, mesmo com a reabertura do comércio, a expectativa dos pequenos empreendedores é de que as vendas cresçam ainda mais. Esse ano eu acho que vai vender muito mais, até porque o mercado está aberto, tem escolas para se presentear, professor, né? Tem colegas, tem a empresa querendo presentear funcionários, presentear clientes, então esse ano eu acho que vai ser bem mais favorável. Segundo o Sebrae no Estado, a estimativa é de que o mercado de ovos de Páscoa continue aquecido, já que este ano as festas e reuniões familiares vão ser maiores. E nesse cenário, a comida baiana também ganha destaque. O que torna assim o cenário favorável, a gente pode entender que é a própria confiança das pessoas, depois do processo aí do aumento da vacinação, a própria diminuição da pandemia, dos números da pandemia. Então isso torna o cenário um pouco mais favorável, a confiança das pessoas e das famílias, né? Reunirem-se com seus amigos, com seus familiares, o nível de desemprego começa a dar sinais de melhora também. Então isso vai facilitar um pouco o cenário das vendas de produtos, tanto da Páscoa quanto da própria Semana Santa. Este restaurante, que faz delivery de comida baiana, já se preparou para a Semana Santa. Os ingredientes do vatapá, do caruru e da muqueca estão estocados. Carlos e a avó tiram nesse período o lucro de dois meses de trabalho. Não chamamos eles de clientes, chamamos de dendelindas, entendeu? Nossos clientes são chamados de dendelindas. Então, como eles já conhecem a nossa qualidade, vão indicando para outras pessoas e isso aumenta significativamente o nosso movimento aqui. A avó, cozinheira de mão cheia, diz que se reinventou na pandemia. E o segredo é a criatividade. Quando veio a pandemia, as vendagens caíram muito. Aí ele fica dizendo, ah, minha avó, eu vou desistir. Eu digo, olha, Júnior, não é assim. Hoje a gente vende duas, amanhã vende três e vamos ver o que a gente vai fazer. Um dia, por acaso, ele disse assim, minha avó, vamos fazer acarajé. Eu disse, não, Júnior, acarajé não, que dá trabalho para bater. Não, minha avó, eu bato. Eu sei que hoje, sem o acarajé e sem o avará, a gente não fica, porque ele mesmo bate a massa do acarajé, porque eu fiz uma cirurgia do braço. Mas é assim, sem o avará e o acarajé, foi tudo na vida da gente na pandemia.